Oitavas de final da Copa Rural. De um lado, Grêmio de Gara. Do outro, Juventude de Passar e Velho. E aquele velho ditado, a bola procura sempre os craques. E hoje vocês vão ver diversos jogadores da Zona Rural e até mesmo da Sede, Senhor do Bonfim, nas oitavas de final. Grandes jogadores, grandes craques que vão estar na correria. Oitavas de final, você tem sido um destaque. Tanto no Palmeiras, que foi campeão bofinense, e agora pela equipe do Grêmio de Gara contra a equipe de Juventude de Passar e Velho. Qual a expectativa para esse grande jogo? Boa tarde, boa tarde a todos. A expectativa é sair aqui com a vitória. E nós veio a semana toda batalhando, treinando. E eu esperamos sair aqui com a vitória. Lu, primeiro jogo de dois. Jogando fora aqui no Distrito de Gara, representando Juventude de Passar e Velho. Qual a expectativa para esse jogo durante a semana, o treino? Está se sentindo bem para essa partida? Primeiramente, boa tarde a todos. Trabalhamos bastante durante a semana. Sabemos que é um jogo muito difícil, onde o time da Igará é um time muito bom. Um time onde os meninos sabem jogar bastante aqui. Estão jogando dentro de casa, eles vão vir para cima. Mas é ter a cabeça no lugar e tentar sair daqui com resultado positivo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Porque a gente vem falhando ao longo do campeonato nessa marcação. Mas a gente vai falar com o professor ali e tentar acertar essa marcação. A gente sai com a vitória dessa partida. Raílson, um gol lá se empatando a partida. Qual a avaliação você faz nesse primeiro tempo e fala também do chute que você acertou? É, Matheus. Boa tarde. Fui muito feliz. Muito feliz mesmo em acertar um chute daquele e poder ajudar a minha equipe com um belo gol. E é um jogo difícil fora de casa, pressão da torcida, time deles bem, campo grande. Mas graças a Deus estamos conseguindo equilibrar o jogo e tentando também levar um bom resultado para o jogo de volta. Raílson, onde é que você arruma tanto fôlego para jogar? Porque você jogou na Adelba, pelo Santos Dumont e agora aqui pela Passaí Velha. É, Matheus. Procurando sempre estar buscando treinar, né? Apesar de um pouco tempo, por conta do trabalho, mas o tempo que eu tenho eu procuro se dedicar aos treinos. Apesar de um pouco tempo, por conta do trabalho, mas o tempo que eu tenho eu procuro se dedicar aos treinos. Apesar de um pouco tempo, por conta do trabalho, mas o tempo que eu tenho eu procuro se dedicar aos treinos. Pererinha, o time saiu atrás do marcador, conseguiu empatar com o golaço de Raílson, terminou 1x1. Qual a importância desse resultado jogando o primeiro jogo fora de casa e agora decidindo no próximo domingo em casa? Boa tarde, Matheus. Boa tarde ao pessoal da JR. Bom, como vocês puderam ver, a gente saiu atrás do placar, mas graças a Deus conseguimos aí um empate com um belo gol do Raílson. E é importante para a gente, porque a gente veio no jogo de ida aqui em Paigara, jogamos fora. E aí o empate é positivo para a gente, na derrota não poderia acontecer, mas o empate foi positivo. Agora a gente joga lá dentro de casa, mesma luta, mesma raça aí, para o Fé em Deus sair classificado aí. Presidente de Juventude, Passar e Velho, Aldilene. Aldilene, você sempre marcando presença. Eu gostaria de parabenizar você através do JR Esporte, pela pessoa que luta sempre pelo esporte e agora apoiando esse aqui. Boa tarde, Matheus e a todos da JR. Com certeza, nós somos um povoado pequeno, como você conhece. É o maior campeão da Copa Rural, temos cinco títulos e estamos em busca do sexto. Inclusive, você vai ser presenteada hoje, né? Eu gostaria até que o Edmar aparecesse aqui. Edmar, chegue para cá. Fiquei sabendo aí, fale do jogo primeiro, fale do jogo depois da surpresa. Qual avaliação você faz dessa partida? Iniciou ganhando, um belo gol de Raílson. Tentado no segundo tempo, mas o jogo agora é ser decidido lá. Matheus, um jogo bom. Estava ali falando, Aldilene, aqui agora, que você só descobre um jogador se você colocar para jogar. Está aí a Passar e Velho, é cheio de moleque novo. Moleque da base, não é isso? Juvenil, subiu para o Amador. Eu lembro que eu joguei lá, tinha uns lá que eram torcedor, na época que eu joguei na Passar e Velho. Isso tem o quê? Isso tem seis anos. Era todo molecote lá, se ensina o Juvenil jogar, hoje está no Amador. Então, só descobre o jogador, se você colocar para jogar. Em relação ao jogo, foi um jogo bom. Ele fez um a zero, empatando, eu acho que o primeiro tempo da gente foi um pouquinho melhor. A Passar e Velho, no segundo tempo, eu acho que foi um pouquinho melhor. Vamos dizer assim, um jogo de duas equipes boas, que tem condições de ir mais além. Acho que o que passar aí tem grandes chances de conseguir o título. O resultado desse, em Organicá, já preocupa o jogo da volta, Adilene? Porque sabe que lá é pressão. Preocupa? Como é que não preocupa? O que eu já falei aqui é em termos de preocupação. A Passar e Velho é um time bom. E mesmo se não fosse o time da casa, a gente que é acostumado a jogar, o time da casa tem que fazer seu papel. Infelizmente não fez, porém é aberto. É dois times bons, que nem eu estou falando. A gente pode chegar lá e jogar até melhor que eles e ganhar o jogo lá dentro. Mas foi uma dificuldade a mais. A gente ganhando o jogo aqui ia ter uma dificuldade. Agora com o empate é mais ainda. Quem sabe bem que vai ter uma premiação aí, Adilene, é verdade? É verdade, eu ganhei um presente. Adilene, para mim, é um irmão. Um irmão da bola. Sempre acompanhei ele em jogos aí na região, né? E é um grande amigo. E também já atuou, foi campeão comigo na Copa Rural em 2017. Podemos filmar essa cena, Adilene, você entregando. Então pode ficar à vontade aí. Com a premiação, está aí. Pode explicar. A camisa do Palmeiras de Igaara, né? Ela fazia parte da liga, mas é uma coisa a parte, é fora a parte. É uma pessoa que sempre batalha dentro do futebol, independentemente de Palmeiras, Juventude e Grêmio. É uma pessoa que é dentro do futebol, é uma pessoa neutra em relação a tudo. Você viu que o jogo rolando aí, eu olhava para a Adilene, cadê a Adilene? No cantinho dela ali. Se é um diretor ou uma diretora diferente, estava dentro do campo querendo. Não, ela sempre olha os dois lados porque ela conhece o futebol. E está aqui, Adilene. Vamos encerrar a matéria com essa imagem, né? Palmeiras igarense, campeão. Agradeço, Edmar, vocês. Eu tenho um carinho enorme pela Igaara. Inclusive, nós temos atletas agora na nossa equipe da Igaara. Como falei, a gente busca jovens que querem oportunidades. É isso que nós fazemos. Então estou muito feliz de receber esse presente desse time aqui, que foi campeão, merecedor, que fez uma bela campanha. E estão todos, parabéns e muito obrigada. Parabéns, Edmar, parabéns, Adilene. Rivalidade em campo, fora de campo, muita amizade e empatia com o próximo.